Clácio Braga na voz, como sempre, aproveitando esse sol maravilhoso, esse dia ensolarado. Pra soltar esses queridinhos aí, pra comer uma graminha, umas folhinhas de banana. Tá aí pessoal, meus cabritinhos, eu crio é com amor, não é pra matar pra comer não viu, aqui é com amor, olha aí ó, todos tem nome viu, essa aqui é a Marinette, esse aqui é o Gaspar, essa daqui é a Britinha, e aquele ali é a Mimosa, a mãe desse aqui ó. Por enquanto é só isso, um abraço pessoal.